No céu escuro, ela brilha e espanta a escuridão. Um clarão. É a natureza que nos ensina uma grande lição. Seja sempre luz. Na noite desta quarta-feira, a lua estava radiante e pôde ser observada em vários cantos da capital. Nessa parte alta da cidade, os apaixonados por astronomia se reuniram para observar o fenômeno chamado Super Lua. Cleito é do Clube de Astronomia Cultural, que existe há 13 anos. Ele explica que o fenômeno é raro. A gente está tendo a conjunção de dois fenômenos, né? Que é a lua azul, uma segunda lua cheia no mesmo mês, e também da Super Lua, né? Quando ela está mais próxima, fica maior e mais brilhante visualmente. Então, a junção desses dois eventos, né? Faz um evento mais raro. A Super Lua aparece de tempos em tempos. Ela chega cheia de charme e com sua beleza única. O fenômeno encheu os olhos de quem esteve aqui no Morro do Além. Rafa veio com a família. Ela gostou do que viu. Nossa, estava muito bonita. Então, ficou maravilhoso. A Super Lua só irá aparecer novamente em 2037. Esse professor de geografia não quis esperar e até fez bons registros. E é um fenômeno raro, né? A gente veio presenciar, não só presenciar, como também registrar, e guardado na lembrança e nas imagens também. Telescópios e binóculos. Tudo para admirá-la mais de pertinho. Eu apenas olhava para o céu e não sabia o que eu estava vendo. Não havia um montado de estrelas. Depois que eu conheci o pessoal do grupo, eu adquiri conhecimento. Adquiri equipamentos também que proporcionam uma melhor visibilidade, né? Uma visualização dos astros, da lua, das estrelas, das constelações. É só admirar. Admirar e curtir a paisagem, né? Que o Goiânia está lindo, o clima perfeito. E aí E aí Uau, uau, uau.